Essa daqui é mais uma daquelas grandes soluções urbanas que a gente encontra hoje em dia, como numa cidade de São Paulo, né Malu? A gente tá no Hobby Spa, que é um spa urbano. A Malu, ela é nutricionista especializada em obesidade. Tá aqui pra conversar com vocês hoje, com o pessoal do Shop Tour, pra mostrar que é uma grande solução pra você, não só que é obeso, não só uma pessoa estressada que vive em São Paulo, mas qualquer pessoa que mora em São Paulo, acho que merece um spa desse, não é? Merece, o que ela encontra aqui são todos os tratamentos de um spa convencional. Emagrecimento, ginástica e estética, só que dentro de São Paulo. Essa, por exemplo, é a parte física que você tá vendo. Além disso, tem a parte nutricional e a parte estética, né? Exatamente. Agora, o que a gente tá falando, além de tudo isso que você encontra aqui, existem alguns tratamentos especiais. Inclusive a Malu, quando ela teve o primeiro filho dela, ela desenvolveu um trabalho pós-parto aqui no spa. Exatamente, quer dizer, a mulher que tem neném perde a forma, ganha peso. Ela vem aqui, tem todo o atendimento nutricional, ginástica, estética, preocupada, volta rapidinho a forma. E o legal de ter um hobby spa aqui no Moema, né? Isso mesmo. Moema, que é no meio da cidade. No meio da cidade, é que você não sai do seu ritmo diário, você continua trabalhando e tem a sua orientação. Quer dizer, você vai se adaptar, ou melhor, readaptar a sua vida nutricionalmente, fisicamente e esteticamente também. Agora vamos falar das promoções. Existem dois pacotes básicos aqui. Uma, você pode entrar no hobby spa como sendo um sócio, e existiria o título, né? Só que na promoção, sábado, domingo, segunda e terça agora, os quatro dias de feirado, você não vai pagar esse título. Título grátis. Título grátis, né? E olha que é um título de 15 mil, hein? Entre nós aqui. A pessoa só vai pagar a mensalidade, né? Só a taxa de manutenção. Quanto que está essa taxa de manutenção? Existem duas taxas. Uma de R$7,600, que é completa, com tudo do spa, e uma de R$2,300, com algumas atividades restritas. É, liga aqui pra se informar. E tem também pacotes separados, que você estava falando pra mim, que até o final de outubro vai estar em promoção. Você vai pagar em três vezes, né? Vai pagar em duas vezes, com 30% de desconto pra três meses de frequência. Olha só que legal. Vou passar o endereço, pessoal. É, Avenida dos Imarés, 437, em Moema. E o telefone? 531-1562. Gostou, né? Está na hora de a gente ficar em forma aqui em São Paulo mesmo. É o Hobby Spa.